Fala galera, saudações tricolores! Chegando por aqui para falar de uma mudança no regulamento da Copa Libertadores da América. A mudança aconteceu para que o Atlético Paranaense possa ir para o Pote 1. Quem ainda não sabe, os grupos da Libertadores vão ser sorteados de quatro potes, sendo o Pote 1 o primeiro pote com os times que estão melhor no ranking da Comembol. Com a mudança, será que tem a possibilidade de o Fortaleza enfrentar o Atlético Paranaense na fase de grupos? Não! Nesse primeiro momento, não teremos confronto entre times brasileiros. O novo regulamento foi divulgado ontem à tarde, dia 19. O time do Paraná foi beneficiado por não correr o risco de enfrentar Boca Juniors ou River Plate. Mas o que essa informação traz de relevante, tem de relevante para o Fortaleza Esporte Clube? É que com a entrada do Atlético no Pote 1, o Serro Portenho, que era um possível adversário do Fortaleza, vai para o Pote 2. Essa mudança aumenta as chances do Fortaleza pegar o grupo com Boca ou com River, aumentando o nível de dificuldades do Leão na competição. A possibilidade de pegar uma dessas duas equipes, que era de 40%, subiu. Passa a ser 50% com essa mudança. Mas, claro, quem entra numa competição dessa envergadura, como o Fortaleza entrou, não pode escolher adversário, não. Hoje, dia 20, acontece o primeiro sorteio da Libertadores. Esse sorteio de hoje vai definir o chaveamento das primeiras fases, das fases preliminares. O sorteio dos grupos acontece em 23 de março. Eu estou acompanhando tudo sobre a Liberta, hein, galera? Então, para você não perder nada sobre essa competição e sobre o Leão, se inscreve aqui no nosso canal, aciona o sininho das notificações e deixa teu like. Forte abraço, galera! Saudações, tricolores! E solta o Leão!